Estavam de pé diante do trono, do cordeiro e com vestes brancas e com palmas na mão, palma da vitória, palma do testemunho e o ancião pergunta, quem são esses e de onde vem? E o João diz, tu sabes meu senhor, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas túnicas no sangue do cordeiro. Irmãos, é maravilhosa essa palavra, porque no fundo o que é que nos torna santos? O que é que nos lava dos nossos pecados? O sangue do cordeiro, é um detergente extraordinário. Isaías fala, se os nossos pecados foram vermelhos como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer de uma pessoa egoísta, que só pensa nela, que só enxerga ela, alguém capaz de enxergar os outros, de amar e de ser generoso? O sangue do cordeiro. Quem pode fazer de uma pessoa infiel, uma pessoa fiel? O sangue do cordeiro. Quem pode fazer de uma pessoa rancorosa, cheia de mágoas, de ressentimento, uma pessoa capaz de perdoar, de coração? O sangue do cordeiro. Quem pode nos libertar, irmãos, dos nossos vícios, das nossas taras? O sangue do cordeiro. Os santos, santos idosos, jovens, casados, solteiros, celibatários, religiosos, religiosas, tem santos de todo o naipe. Hoje eu estava lembrando, tem reis. Foram santos. São Luís, de França. Você lê na liturgia das horas, os conselhos, a carta que ele escreve para um filho. Impressionante. Um rei. E que fala para o filho, filho, não confie na riqueza, nem no poder. A vida está em amar a Deus e fazer a vontade de Deus. E se Deus nos colocou aqui com o poder, é para servir e ajudar as pessoas. Um homem que tem consciência, tem um pobre em espírito, tem consciência de que a vida não é para dominar, para mandar. A vida é para servir, é para amar. Os santos são de uma diversidade impressionante, irmãos. E cada um original, cada um com as suas características maravilhosas. Eles são, pela sua fé e pelo seu amor, faróis. Luzes que iluminam a nossa existência e a existência da humanidade. O exemplo deles e a intercessão deles, porque eles estão vivos em Deus, intercedendo por nós. Santa Teresinha, rezei missa lá hoje cedo, lembrei que ela falava, eu quero passar o meu céu fazendo o bem na terra. Então, nós podemos contar com a ajuda desses irmãos. Daqui a pouco nós vamos rezar o credo e vamos dizer, creio na comunhão dos santos. A comunhão entre nós, santificados pelo batismo, mas a comunhão também nossa com esses irmãos que já partiram e são nossa família. Os méritos dos santos são nossos bens de família. Podemos, irmãos, usufruir do exemplo, da doutrina, da vida, do exemplo desses homens e mulheres de todas as épocas, todas as idades que viveram essas bem-aventuranças. pela sua humildade estavam abertos à graça de Deus, abertos ao amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí